És inigualável na arte de amar Desamor sofri, confesso que chorei Foi bom surgir você, pra reabrir o meu coração Induzir de novo a paixão, e outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou enfim, tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor, com a vida estou de bem Que a lua venha nos iluminar, e o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais A união, vou sonhar Então, que a lua, que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer, pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais És inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar, jamais vivi um amor assim Vem nascer de dentro de mim, um sentimento que eu sepultei Por desamor sofri, confesso que chorei Foi bom surgir você, pra reabrir o meu coração Induzir de novo a paixão, e outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou, tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor, com a vida estou de bem Que a lua venha nos iluminar, e o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais A união O sol para nos aquecer da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais A união Oso é a peitão Oso é a peitão Oso é a peitão